Salve família, mais um vídeo aqui para o canal, meu nome é Nathan, Nathan da Pimenta, como pouca pimenta, mas eu não vou mudar meu nome da pimenta, hoje eu vou mostrar para vocês já o que eu vou fazer para o almoço e vocês vão ver aí, eu queria pedir desculpa ontem pelo formato do vídeo, porque claramente ficou uma coisa muito estranha lá na hora de editar, porque eu me atrapalhei, uma parte eu gravei com o celular em pé, outra parte eu gravei com o celular deitado, e por enquanto gente, está difícil gravar com o celular deitado, a comida fica muito ruim de se ver, e aqui com o celular em pé dá para ver a comida muito melhor do que com o celular deitado, mas aí quando eu tiver outro em pé, a gente grava melhor, então é isso, aí pedi desculpa para vocês e isso não vai acontecer mais, quando for assim eu até cancelo o vídeo, aí eu queria mandar um salve aqui para Tertuliana Andrade, Mukbang Vlog, Maia Matos, Gilberto Fossen, Ana Maria, Renan ZN, OFC Blogs, Victor TV, Juciara Santos, Cleo Márcia, KL Jogando, Rubia, 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 Ivonete Ferreira da Silva, então gente, é pouco salve, porque senão o vídeo fica muito comprido e o pessoal não gosta, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, estou muito feliz que eu estou percebendo que o canal está crescendo mais, hoje eu vou aqui também no meu vídeo falar de uma blogueira, que é da mesma área minha de comida, só que ela come de mão, e eu vou desfazer aqui uma impressão que eu tive dela logo no início e graças a Deus agora eu já estou conhecendo ela, e eu não estou vendo nada do que eu pensava e de que as pessoas também falavam, aí vocês acompanham no vídeo aí que vocês vão saber, tá bom, beijos, até daqui a pouco, até agora que eu já vou me dar um vídeo no outro. Ó gente, estou aqui fazendo calabresa com repolho, pelo vídeo de agora, eu vou gravar o celular em pé, porque está difícil, viu, aí vou usar aquele macarrão que sobrou de ontem, feijão de ontem, arroz de ontem, hoje eu não fiz comida, porque não tem necessidade, a carne que sobrou, eu já congelei, já triturei e congelei, que aí é para fazer sopa, que Ricardo quer sopa, tá vendo como vai ficar gostoso o nosso almoço hoje? Ô gente, agora eu vou comer minha comidinha aqui que Deus preparou, é calabresa, arroz, feijão, esse macarrão, o macarrão, o arroz e feijão, como eu já falei, é de ontem, mas a calabresa é de hoje. Que Deus abençoe cada um, trazendo paz, sossego, tranquilidade. Antes de eu contar a história que uma inscrita me pediu, gente, também eu mandei pouco salve hoje, porque eu não vou ficar mandando mais aquele monte de salve, tá? Antes de eu contar a história, eu vou falar sobre uma coisa aqui. Vou falar de uma pessoa, mas eu vou chamar, vou chamar ela assim, de Ilhéus. Então, todo mundo já sabe que é de que eu estou falando e ela também vai saber. Porque em nome dos outros não se brinca. Quando ela começou a estourar, eu recebia muita mensagem. Falando que eu era bonzinho, que eu sabia comer. Que ela era golpista, que ela era do mal, que ela se fingia de coitada. E eu, gente, eu não tenho esse costume de ir pela cabeça de ninguém. Só que eu deixei levar as ondas a levar. E acabou que eu, no início, peguei a antipatia por ela. Eu não conseguia assistir um vídeo dela. Eu achava ela muito assim, sei lá. Eu falei, essa mulher não é gente boa. Só que aí, quando foi um dia, eu assisti um vídeo dela todo. E eu fui examinando. e fui vendo que ela não é nada do que o povo fala. Ó. Tem pessoa, gente, que não gosta de mim. Acha que eu sou um mau caráter. Acho que eu sou mentiroso. Acho que eu sou preguiçoso. E eu não sou nada disso. Então, eu vejo ela, hoje em dia, como uma pessoa normal. Eu ia contar... Eu ainda vou contar essa história pra ela. Eu vejo ela como uma pessoa normal. Ó. Quem não gosta é só não assistir. Igual também, quem não gosta de mim é só não assistir. As pessoas falam que ela é ignorante e que ela... Ela... Que ela é ignorante, que ela responde as pessoas mal. Mas vocês já viram os comentários que falam dela lá. Vocês acham que ela tinha que fazer o quê? Passar a mão na cabeça da pessoa? Cada um age do seu jeito. Eu mesmo, quando alguém comenta, eu apago. Bloqueio. Acho que tem mais de 200 pessoas bloqueadas no meu canal. Você quer vir? Eu bloqueio. Bloqueio e não me arrependo. Mas ela já não bloqueia. Então, é um problema dela. Então, gente, vamos examinar primeiro. Antes de julgar, a gente luta para ter um canal e foi o caso dela. O canal dela não é de hoje, não. Agora que está dando certo. O meu não está do jeito que eu quero ainda. Mas está melhorando. Graças a Deus. E o carinho de vocês. tem canais aí que eu não gosto. Aí eu já não assisto. Tem canais aí que eu já gostei. Por algumas atitudes, hoje eu não gosto, mas também não falo para ninguém. Eu estou assistindo os vídeos dela quase todo dia. O dela é da Nath. Teve uma inscrita que me pediu. Eu estou procurando um comentário dela hoje e não achei ainda. para eu falar qual foi a diferença que eu achei quando eu fui daqui para São Paulo. Erri. Eu vou pausar aqui. Olha lá o repolho por causa de mosca que a panela está aberta. vem cá ver. Aí, gente, ela me pediu para explicar, né? Então, assim, quando eu fui para São Paulo em 2013 quando eu cheguei eu saí daqui eu parei o baitaba. Hummm. 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 Ó, gente, a farinha já está acabando. Que farinha boa, viu? Hummm. Eu não sei como minha amiga conseguiu é a menina que mandou essa farinha conseguiu comprar farinha com preço bom. Porque a gente vai olhar na internet aí o frete é 40 e 50 reais. Aí, gente, quando eu cheguei quando eu saí daqui eu cheguei em São Paulo eu passei uns 3 dias sem sair. A minha irmã me levou no centro da cidade eu fui de trem, metrô e o que eu percebi logo foi a educação das pessoas para falar Em São Paulo a maioria das pessoas não falam alto. A educação é diferente. Aqui em Bahia a gente grita muito. Vida dos outros só em bairros em bairros pequenos cada um cuida da sua vida lá. Aqui você vai no mercado, né? Aí vem pela rua com sacolinha de compra. Aí a pessoa fala assim Oi, Natan. E olha assim Oi, Natan. Acho que está mais magro mas não está nem olhando para mim. Está olhando para a sacola. Aí olha tudo raio-x assim na sacola para saber o que você tem. E já lá em São Paulo eu nunca vi isso. Aí eu passei 2013, 2014 15 passei 3 anos sem vinho porque todo ano eu vinha, viu? Aí passei 3 anos sem vinho quando eu cheguei ali Vitória da Conquista eu já sentia diferença na cultura os pessoal gritando para falar xingando mas isso não é uma crítica, tá? achando diferença enorme de patrão tá funcionário em São Paulo alguns patrões tratam funcionário igual cachorro igual cachorro não é um pecado eu falar isso eu queria pedir perdão para vocês porque isso é um costume que a gente tem porque eu trato minha cadelinha aqui como uma rainha então vamos ter até pedir para a gente parar de ter essa comparação tratar pior do que cachorro que a comida é só para cachorro que cachorro a gente trata bem e eles não tratavam bem e colega nenhum era tratado bem para eles lá nós éramos como máquina e na parte homoafetiva não sei como é que fala a diferença é total que aqui os homens só querem fazer transar fazer sexo e lá os homossexuais se abraçam se beijam se sentem passa carinho para o outro e aqui não tem isso não aqui é aquela coisa curta e grossa fora isso o resto é tudo normal normal mesmo a farinha de São Paulo é melhor do que a daqui o dendê de São Paulo é melhor do que a daqui então para mim minha filha eu sou apaixonado por São Paulo eu vou deixar aqui vou procurar o comentário dessa menina que pediu para eu falar isso e deixo lá eu vou deixar aqui Sabe por que a gente está almoçando agora? Porque o Ricardo tomamos café com pastel. Parcel de massa pronta. Pronto gente, terminei, está claro ainda, mas dentro de casa é escuro. Tomei meu vinho. Ai, obrigado senhor. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã vou ver o que é que eu vou fazer. Eu queria cozinhar na lenha, mas não sei se tem lenha seca. E domingo eu vou fazer um peixe, viu? Deus vai me ajudar que a gente vai fazer esse peixe. Beijo.